Olá pessoal, eu sou Spartan e Darky, muito bem-vindos aqui ao canal. Se és novo aqui, subscreve ao canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora, hoje temos mais um jogo da FIFA. Estamos aqui na 6ª temporada, ou na 6ª Liga, e está a correr maravilhosamente bem. Tivemos aqui um percalço, perdemos um jogo, é verdade, mas temos 4 vitórias, faltam 5 jogos. E precisamos aqui de uns pontinhos, neste caso 4 pontinhos, para o nosso acesso à 5ª Liga. E 19, temos de fazer ali 19 pontos, se quisermos, neste K7, se quisermos chegar como campeões. Vamos lá ver como é que corre. Tentado a correr bem, muito bem. Gaia, Gaia, nossa defesa esquerda. Oi, creces. Preciso de um contrato? Eu estou de contrato, tu estás de portado muito bem. É pá, estou a ficar sem contrato. Isto é perigoso, perigoso. Ok, do resto está mais ou menos bem, tenho que aqui usar um consumível no Rossi. Preparação física, muito bem. Só tenho que comprar preparação física. Estúpido, estúpido. Ok, vamos tirar... Não, 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 não. O manager está sem contrato? Oh, graças. Então, mas está tudo sem contrato nesta equipa? Vamos lá. Eu vou precisar, se calhar, de pôr ali a descansar. O E-Turby é bom, mas o gajo não tem força nenhuma. Vamos tirar aqui o Gambiani, o Gambiadini. Gambiadini, muito bem. Eu sei que tu és esquerdo, mas vamos pôr aqui, está bem? Está bem? Pois qualquer coisa, João Mário, também posso tocar. Vamos lá. Vê como é que isto corre. Procurando adversário. Ok. Mais uma vez, o que eu costumo ver sempre nas outras equipas, para além dos jogadores, já estão todos perto dos 85, a média. O entrosamento sempre a 100%. O meu está melhor, esses 73% já não está muito mal. Não, não. Não estou nada mal. Até acho que Isai é uma boa equipa. Vamos ver como corre. Tem alguém? Knock, knock. Tem ninguém? Então, tem ninguém, pô. Vamos embora. Ih, que latência da cá. Não quero. Não quero. Não, 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 não. Já com o pessoal com latência boa, isto tem estado a brecar. Quanto mais for com uma latência bramaílha, como estava aquela, pô, dois pauzinhos. Está bem, tá? Nem pensar, ó boneco. Ok, sim, já é qualquer coisa de jeito. Mr. Fuller! Mas é mal, não? Ui. Vamos, vai, vai, eu jogo assim. É, pá, vai jogar das Uptis, tocar isso, pá. Está bem, pá. Mostra lá de aqui, pá. 82, 82, 100% de entrosamento. Como é? Como é óbvio. Ok, é o raquititos, é o raquititos, né? Que está ali. Ok. Aparecei meter também o Pato. Vamos ver. Vamos ver como é que isto torre. Este tem o Pato que é mais a mesma linha. Mr. Fuller! Ok, ok, ok. Ah, está visionado. É o Isco. Quase que era o Pato, mas não era o Isco. E o Isco também é bom, fã. Mas tenho que pensar em comprar um jogador assim. Morata! Uh! Morata! Morata, chato, caraças, pá. Tu és! Ah, pá, outra vez. Não tem lá ninguém à frente. Ih, estas cores... Oi! Ih, que sorte, meu Deus! Está bem, está bem. Que grande da vaca, pã. Vaz de la vida. Ah, isso é vier, pã. Veste de uma vaca do caralho, se ligue já. Oh, é isso. Oh, é isso. Que falta no Rossi, pã. Que falta, pã. Épã. Pega, pã. Oh, morata. Acabou. Obrigado. Estou com o meu pteteiro, meu pteteiro. Já foi, Rossi. E aí, eu que ganhei da terra. Eu não fui para Rossi. Pega a bola. Pega a bola. Vem cá. Pega a bola. É, é que está a bola. E é bom. Está em uma posição de atender. Ele estava em uma posição de acabar o espaço rapidamente. Michael vai no. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Merda A bola Está lá dentro Uma confusão Não só no mini mapa Como no próprio jogo Tem aqui as coisas muito parecidas Está vendo bem este movimento É muito bem É muito bem Que ias lançar para a bola Que ias lançar para a bola Estou trabalhando Apenas para ver Talvez um gol Boa sorte Eles já perderam a bola A oposição poderia ir lá Há um potencial neste movimento Estava a desmarcar Estava a desmarcar Que porcaria Olha o William Olha o William Olha o William Olha o William Que porcaria Fogo eu não digo Assim não dá para jogar lassen Olha o William Morata Eu não sei se todo desmarcar O Miles Eu acho que simples Pronti Ah Cant Banco Banco Morata Bora Bora Vai piscar Vai puj caca Bem, bem jogado. Segundo posto. Que bom toque a Tank! Muito bem! Muito bem a Tank. Vindo, que vindo centralilhez. A Guerra da Residência mexeu! 3, 2, 1 Ok Ok Ah merda Morata Morata Olha então Caraças Tira a bola Obrigado Obrigado Caraças As tantas não sei se o jogador se é meu Se é dele Olha para isto Olha para isto Olha para isto Ei que porcaria Boa adiantaste E por pouco Ainda se conseguiu virar Isto devia dar para trocar a meio Carasas Que possível de treino Um joguinho de treino Isso vem cá vai Vem cá Ah carasas Que vaca Isto também É mal tanto para mim como para ele Mas é chato Toma Carabajal Carabajal Ivan Rakitic Vem forte Tentando mudar Bora, bora, bora Vem Ah carasas Já que cresce Deve ter dado para o Batink no meio Agora fui estúpido Agora fui um bocadinho estúpido Batink Foi esminho bom de cabeça Mas não foi partir né Ui 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 Mas a minha defesa não vai As minhas defesas não vai As minhas defesas não vai Ninguém quer jogar Oh graças O que é isto Putaria Que bom Ui Jesus Outra vez O gol da Tangan Que diz-me a nada não Outra vez da Tangan Corta a bola Corta a bola Corta a bola Rossi ganhou Ah tá O que eles mostremos Fica sorte Fica sorte Fica sorte Faticamente E apenas bem A apresão Deve ser muito empolgante Bora 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 Eee Bora Boa Boa Passa Ah Giuseppe Rossi Quase que ficavas com uma bola Bola Ah Ah Bolas 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 Ipá 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 Rápido É rápido Pá Muito rápido É muito rápido É muito rápido Ok Estamos nos a aguentar bem Mais 5 minutos isto acaba Portanto temos despachados Agora vamos pôr aqui este e entorazpi, estás cansado já né, vamos pôr assim vai, vendo o que é que isto dá, vamos lá, vamos lá, boa, oi carasfetão, logo assim o mau passo, começas logo os maus passos, pá, ai que má aula ai, vamos lá para uma boa posição aqui, e ai 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 Sério, está sozinho, estamos a falhar ali na frente, onde não podemos falhar, onde não podemos falhar, Oh que estúpido, que estúpido, que estúpido, então ninguém vai buscar a bola, corta, Táco vai para, Uncuro, 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 George, Kevin, Uncuro, pode ser peró, E ai 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 E já estão todos comidos. Agora temos 30 minutos mais para ir. Estou seguro que vamos gostar disso também. Muito bom passeio. Quando fores, avisas. Diz assim, eu vou levar a bola. E já está lá dentro! Bem salvado! Quase! Quase! Não dá! Marca o golpe! É muito alto! Escolinha põe mais lá para trás! Só um bocadinho! Oi! Contra-ataque está tramado! Oi! Olhe 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 olhe! Corta! Ano! Os meus jogadores estão todos fanados! Eu posso fazer mais uma sugestiça, porque elas não morrem! Acho que sim! Ai! Vai! Vai! Ganha a bola! Ah! Não fiz nada! Ele que não tem força, vai a comer cereais! Olha lá! Preciso fazer uma pausa! Boa! Também vais fazer! Obrigado! Cipriano, vou pôr aqui o Ibarbo e vamos fazer assim uma trocazinha. Posso trocar mais? Não. Posso trocar mais? Não. Posso pôr aí tudo? Ah, não tenho mais. Ok. Isso é do guarda-dez, não é? Ah, claro que sim. Boa. Oh, cara, mano, estás cansadíssimo, não é? Vamos controlar o jogo. Ok. Ah, graças. E aí? Ah, pá. Podemos marcar um golito para descansar. Está sempre nervoso e está a cabo do coração. Mateo Kovacic. Ah, boa, 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 boa. Falhaste. Boa, boa, falhaste. Que é sempre bom. O pneu, eu estava cansado, pá, pensa-se o quê. Boa, Teng. Ai. Se tem pneu, pá. Ah, caralho, essa bola passa. O que é que foi? 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 Ah, não foi nada, só o árbitro. Não foi nada, pá. Kovacic. 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 Vai-te covar uma cova... Oh, caralho. Ah, eu vou sim, mãe. Não, caralho, caralho. Ah, eu vou sim. Se, meu Deus, estamos com uma sorte. Vou-vos a contar. Eu vou-vos contar uma coisa. Nós estamos com uma sorte. Que eu nem sei o que é que é dizer. Não percas a bola aí, hein? Por favor, não percas a bola aí. Esse ataque tem um pouco de menaço para ele. A gente se cumprir até aquele desafio. Ele foi fora. Agora é o Hezé. A gente se cumpriu por antecipar o parque. Vamos, vamos que ele também está nervoso. Por isso é que está a falhar estes rematos estúpidos. Ai meu Deus, pois ainda mais acaba. 89 minutos. Falta um para os 90. Mais uns descontos. Anda. Anda. Oh, caraças. Corta. Ai. Ai que muita pressão agora. Muita pressão. Muita pressão. Ah, bolas. Bora. Bora Ibarbo. É um pouco perigoso. Ai. Acho que acabou a bola. Graças a Deus. Acabou. Yes. Uh. 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 Muito bem, muito bem. Nossa melhor jogada foi defesa. Claro que sim. Jogou com o meu carácter. Ok. 500 pratos. Isto foi. Ela por ela. Ainda tem mais posse bola que ela. Pois é. Ok. 15 pontos. Falta só um ponto para chegar aqui ao acesso à próxima liga que será a quinta. E pronto. Está a correr bem. Está a correr muito bem. Tivemos uma sorte de tocar essas neste jogo. Mas pronto. Espero que estejam a gostar aqui dos jogos do FIFA. Deem o vosso like. E subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E é isso. Até vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.